Hummm... Você me fez mudar a minha vida em pouco tempo Mudei o meu jeito de ser Me entreguei demais pra você Amor, vem cá Não me deixe aqui nesse escuro Tem alguém querendo Tentando acabar com nosso amor Eu não vou deixar isso acontecer Você é tudo que eu sempre quis Vou te amar até o amanhecer Sem você eu não sou mais feliz O seu amor é uma chama ardente Volta logo, vem me seduzir Quando eu olho pras paredes Eu vejo seu olhar Aí me desespero E começo a chorar Você me fez mudar a minha vida em pouco tempo Mudei o meu jeito de ser Entreguei demais pra você Amor, vem cá Não me deixe aqui nesse escuro Tem alguém querendo Tentando acabar com nosso amor Eu não vou deixar isso acontecer Você é tudo que eu sempre quis Vou te amar até o amanhecer Sem você eu não sou mais feliz Seu amor é uma chama ardente Volta logo, vem me seduzir Quando eu olho pras paredes Eu vejo seu olhar Quando eu olho pras paredes Aí me desespero Aí me desespero E começo a chorar Eu não vou deixar isso acontecer Você é tudo que eu sempre quis Eu vou te amar até o amanhecer Eu vou te amar até o amanhecer Eu vou te amar até o amanhecer Sem você eu não sou mais feliz Seu amor é uma chama ardente Volta logo, vem me seduzir Quando eu olho pras paredes Quando eu olho pras paredes Eu vejo seu olhar Aí me desespero E começo a chorar Me desespero E começo a chorar Eu vejo meus meninos Eu vejo seu olhar Eu vejo uma chama Aberta